E aí Ah, boa tarde, tudo bom? Quais são as opções de lanche que você tem aí? A gente tem duas ofertas, a oferta agressiva e a padrão. É o mesmo lanche? Os dois são iguais, tá? Qual é a diferença? Nenhuma, eu estou te falando. Por que o Whitechins veio até 22? Oferta agressiva, pão, carne e queijo. Oferta padrão, pão, carne e queijo. Quem é que prefere pagar isso? Muita gente. Mais caro? Mais caro pelo mesmo serviço ou mesmo produto. Seu sanduíche. Trabalha por aqui. Eu trabalho ali atrás, né?